Música Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Vai Paulinho Vai, vamos ver Paulinho Agora você não ia para largar a mão Vai, irrita ele, irrita ele Qual é o nome dele? Bota o teu apelido, tem apelido? Vai, vai, vai Comprei a vaca dele, né? Ele comprou Atende Alô Alô Quem tá falando? Quem que tá falando aí? É o Eider? É o fim dele Rapaz, eu vou ser sincero com você, eu vou falar uma situação aqui Você estava lá no leilão nessa semana Quem que tá falando? Não, quem que tá falando não Você estava lá no leilão vendendo, comprando vaca, não estava? Qual leilão? O leilão Machado Laerte Isso Então, estava lá, né? Vendi a minha vaca Fui ver aqui a situação agora do cheque Você jogou um cheque sem fundo no meu peito, rapaz E aí? Quem que tá falando? Hã? Quem que tá falando? Paulo 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 Não tô sabendo de nada É, não tô sabendo de nada, né? Você com teu pai, sabe o que vocês são? Dois sem vergonha Quem que tá falando? Eu tô numa tremedeira aqui, rapaz Tô cheio de raiva de você, caboclo Nós temos que marcar de conversar isso aí Eu tô maluco já Eu tô aqui no banco, aqui Gerente Tô do lado do gerente, tá? Cadê teu pai? Agora quer começar, velho? Mas não aguenta, irmão Hã? Liga pro vídeo dele? Não Agora pro pai Não, esse é o pai Ele atendeu no telefone do pai Peraí, então Agora quer começar Eu tava desenvolvendo o negócio Nossa, vai ficar na família toda, velho Perdeu dois clientes, velho Perdeu Já era Perdeu mesmo Esse apelido ele fica brabo? Fala pra ele Fala que tem dinheiro pra ele retirar Dez mil reais na mão dele Fala, inverte o jogo agora Fala que tem dinheiro Fala que tem dinheiro pra ele pegar lá Bicho, os caras tão zoando a família toda, velho Que filha da mãe, velho Ué, o que que não tá indo? Esse não tá nem indo Já bloqueou, já pegou o telefone Vai ver sem cheque mesmo Não foi, não Ah, vamos ligar pra de novo É no outro Fala que tem dinheiro pra ele pegar lá Tá mais incomodado agora Ah, desligou Desligou É lógico, tá devendo Chama pelo WhatsApp Ele não atende pelo WhatsApp Deu um cheque sem fundo Pelo WhatsApp Aí Tá mandando você ligar pro Miro Alô Rapaz, se desligar Não vai resolver nada Você sabe, né? Aqui que tá falando Eu soube de nada de vaca Que vaca é? Como é que é? Que vaca é? Ah, uma vaca é Que eu quis Você sabe muito bem Que vaca que é Viu? Passando cheque sem fundo Nos outros Eu tô aqui do lado do Do, 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 do Do gerente Aqui que eu tô até nervoso Tô até gaguejando Aqui eu tô do lado do gerente Aqui no banco Que você jogou um cheque sem fundo Aqui Eu tô tentando fazer agora Pra você me enviar o dinheiro Rapaz Mas quem que tá falando Não soube de vaca que é É o Paulo Mas explica que vaca que é Vaca de leite? Ah Vaca de leite? É, uma vaca branca Vaca branca de leite? Não, não é de leite Não, é uma vaca branca só Eu só tô enganado Eu não compro vaca de leite Ah, não compro vaca de leite Ô, ô, ô Ô, seu tapado Eu vou te falar o seguinte Tô aqui do lado do banco Tá? O gerente vai tentar Fazer a devolução desse dinheiro E tá com 10 mil aqui Pra devolver Você, pô, consegue vir aqui? Olha que nem Fala pra mim de como vaca Eu não tô entendendo Nossa palavra Vaca de leite? Três vaca branca Que você comprou no leilão, rapaz Eu comprei do Igor Eu comprei da senhora Quê? Comprei do Igor Então, você comprou do Igor Do Igor É meu filho Ah, tá o Igor Filho do Laerte? Filho do Laerte Não, mas essa vaca aí É o que passei pra ele Três vaca branca? Isso Melori? Isso De quanto tem o cheque? Agora você chegou no ponto Que eu queria Mas daí foi a prazo Não, mas o cheque De nove novecentos É o bolinho aí É a prazo? A prazo Prazo caramba, rapaz Olha, na negociação Não teve prazo nenhum não, tá? E eu não comprei Passou Comprei do Igor Não, mas eu que passei a vaca Ele só fez o intermediário Filho do Igor De onde tá o cheque aí? Como é que é? De onde tá o cheque? Não, você tá perguntando demais Quem faz a pergunta aqui Sou eu, rapaz Não, eu quero saber Onde a vaga Onde a vaga? Eu tô chamando a polícia aqui Que se você não tentar Resolver essa situação Eu vou chamar o coronel Gutierrez aqui A situação vai ficar precária Pro teu lado, tá? Pode vir Pode vir Rapaz, eu vou falar pra você Não vou nem ir na justiça Eu vou ir na tua casa Com a enxada Que você vai sentir Você vai sentir o poder, tá? Não, vem que a polícia me olha É? É Por que você não for com a polícia? Se eu for só eu aí Não, vem que a polícia me olha Você tem medo não? Não tem medo não É, mas passar cheque sem fundo nos outros Você não tem não, sem vergonha Não, não Cachorro Não devo nem essa situação pra senhora Não deve? Você tá louco, rapaz Entendeu? Não é situação Ó, fala o seguinte Você devolve as minhas vacas Eu te mando o dinheiro a mais Aí você devolve as minhas vacas, então Eu vou mandar nada, não Não tem nada O senhor tem com o Igor Não Eu mando 11 mil pra você Você me devolve as vacas Eu tenho com o Igor Tem nada com a senhora Não, mas a vaca tá no meu nome, rapaz Eu tenho com o Igor Vou ligar pra ele agora Pode ligar, pode ligar pra ele A vaca tá no... Eu já liguei pra ele aqui Ele não entendeu nada, não Entendeu nada Já que eu tô ficando irritado já Irritada Se liga Ele não tá entendendo nada Ele vai ligar ali, ó Vai, vai ligar Ele vai ligar ali, ó Ele vai ligar pro Igor Eu nunca fiz trote desse jeito aí, não Puta, coitado, velho É, se ele ligar aí, você já joga aqui O problema é que você tá em São Paulo Não vai tocar, eu acho Vai, vai Tocar, toca Será? Toca, recebe aqui Ah, bom Recebe Não, eu acho que toca Se tiver salvo Então vamos ligar pra Mel Aí a galera de jogo Eu acho que não é ser trote, sabe É amigo, entendeu Ah, entendi Falaram pra ligar pro... A galera é meio louca Vai querer ligar pra galera Tu fez uma tatuagem na bunda, velho Quem? Ele Você fez uma tatuagem na bunda? É mesmo? Fiz Como assim, Guanita? Você tatuou o quê? Pode mostrar? Pode virar a câmera aí? Pode Tá ligando? Atende, atende, atende Entra aí, entra aí Pode entrar, pode entrar Atende, atende, atende Ficha que você tá do meu lado, pode? Pode, lógico, lógico Faz a confusão Alô? Chega pro que vai, cara É, rapaz Você tá achando que o Igor não tá do meu lado? Ô, tropeiro Chama esse gordo safado pra mim aí Ô, Igor, vem cá Oi Fala com esse rapaz aqui Que eu tô perdendo a paciência Oi O que tá acontecendo aí, gordinho? Uai, essa mulher E eu passei o cheque Teu prédio Não tá predatado Bateu no banco sem fundo Dá até um perigo de brabo aqui, ui Mas que cheque predatado? Uai, é um cheque Das três vagas brancas dela lá, ui Uai, não tem nada com isso Comprei Não tem nada com a mulher Uai, o que que eu vou arrumar Com essa velha agora? Até polícia Trai de minha coisa Eu quero a minha vaca Eu quero a minha vaca de volta Se não devolver a minha vaca Eu vou dar por essa, cara Pra você ver como é que eu vou arrumar com isso Eu vou dar por essa, cara Eu quero o meu leitinho Eu quero o meu leitinho, gente Já nem do boi Será que nem nem que tá dando? O que que eu vou arrumar com isso? Só pra você ver na minha cabeça Que tamanho de barulho que você foi arrumar Confusão Confusão do caralho Uai, eu não, uai Como é que eu vou arrumar com isso agora? Vira o caralho, rapaz Quem vendeu, então? Uai, é dela, é Eu quero a minha vaca Excusão, ruim de ser mulher Eu não deixo nem falar, uai Eu quero a minha vaca Se vira, paga aí Você não vai Ô, Iago, fala pra esse mocoroga Que eu vou lá da parte da casa dele Ah, então vai lá, então O que que eu vou fazer? É como a bicha tá falando aí É como a bichona Ai, bichona Como é que é? É mesmo, boidinho Ai, bichona É como a bichona Tu aí tá escondendo Que tá Contra a tua namorada Foi agradável, não sei Como é que é, rapaz? Rapaz, te carca a mão na orelha, caboclo Toca a mão na orelha aqui, ó Toca aqui, escuta Ah, você faz efeito sonoro? Pode deixar que eu vou fazer de verdade, não sei Bichona Taca essa sapo que eu toco Ai, bordinho Eu quero a minha vaca Eu quero a minha vaca Só isso que eu quero Eu te mando 11 mil Eu mando até dinheiro a mais pra você Só devolve as minhas gérs Posso ir buscar? Qual que é o endereço lá, Igor? Quinta externado Lava Lava as vaquinhas Deixa lavar aqui Você deixa a vaca do jeito aí, viu? Parado Bicha louca Tchau Tô indo aí Tchau Tchau Agora eu não entendi Se ele percebeu Ou se ele já ficou bravo Ele se ligou Eu acho que ele escutou meu irmão rindo Ele se ligou O caboclo é esperto Eu nunca peguei um trote assim Isso daí foi diferente de fazer Muito bom Faz tempo que eu não faço, rapaz Deu saudade agora Mas já deu Você viu que a pessoa preocupa que ligou na hora É, não Ele ficou nervoso Na hora O problema é quando esse trote de dar medo O caboclo não enfrenta muito É Agora esse, por exemplo, que você liga pra moeda o cara Aí o cara já... Sim, porque aí é É, então Não, você faz armadinho legal Você arma bem, né, o sistema Então, esse... Mas você vê, sem você armar nada já ficou bom? Não, dá pra fazer Você imagina quando você tem os dados Tem as... É, então Por exemplo, se ele prepara Informações Se ele prepara o filho pra dar o trote no pai Sim Aí você anota Você anota, tipo, as características do caboclo O filho já dá um... E se você faz com frequência também Você fica mais... Você fica mais treinado, sabe? O trote, ele tem que ter toda uma preparação antes Lógico Mas se você faz trote Tem que tomar umas informaçõesinhas Se você faz trote toda semana Você fica fiado Você fica fiado Embatida o filho O filho pro coroa e fala assim Pai, a dona das vagas tá brava Ele já vai tapilhado Eu sempre falei com o Emílio, filho Eu não dou pra fazer isso Não? Porque eu vou dar risada na hora, irmão É Olha que o cara manda uma... Mas não dá Não dá, tenho Agora, o legal também é Isso aí o nego tem que ser bom, pá É você se passar por outra pessoa É muito legal Bom mesmo Você deve... Meu Deus Cara, quando você imita alguém E a pessoa acredita O Ceará faz isso De Silvio Santos Já deu até problema isso Deu muito problema Com uma apresentadora Ele imitava o Silvio Santos E fechava um contrato verbal E ele marcava sempre No rancho da Pamonha E a pessoa... Pamonha não, gente Não, rancho da Pamonha É, Pamonha Não, Pamonha não Bicho, era impressionante Tem vários trotes do Silvio aí Na internet E o Ceará fazia imitando o Silvio E assim, teve um apresentador Que ligou os advogados bravos Porque... Ela topou 100% A proposta era absurda É? É Aí vai pra Danos Moraes, né? Não, mas aí... Não, mas aí... Não dá nada não? Não, não dá nada não? Mas a apresentadora topou ir pro SBT Mas várias vezes Só de outra emissora Várias vezes É que aí o povo fala Nossa, a moeca ficou felizona Do nada que ela foi lá em cima E explicou É, exatamente Nós não pegamos o Pedrinho? Ó, não O povo, ah não o Pedrinho Nós estamos filmando no Pânico o Pedrinho Nossa, o povo falou Vamos fazer uma... Pô, ele tava com a gente na Band, né? No Pânico, na Band E proposta da Record Tipo assim, 70 pau de salário É E na hora que ele assinasse Que ele tal O nosso diretor entrava Sem saber, era um restaurante Aham Escondeu as câmeras E aí o Bolinha Vendo tudo, bicho É a coisa mais do... Deu dó, cara Imagina Ele liga pra mãe dele Sabe, meus mães Chora Mudando de vida, mãe É, bicho Pô, parar de trabalhar Fica a mãe Fechei um negócio Olha que felicidade, mãe E a mãe, meu filho A mãe chorando Bicho A hora que entra o Alan Ele tá assim Com o contratinho Assim, assinadinho Ele faz assim, ó Aí o Alan Ó, Pedrinho Tudo bem? O que você tá fazendo aí? Nada É, muito bom Como nada A gente fazia... Já aconteceu de ser algo tão grave Por que você não faz uns assim Real? Então... Não fizeram comigo Da menina grávida Da menina grávida Eu era pai Eu não faz Pra mim o melhor do Pânico Foi do... 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 Do Zé Pequeno Assaltando com o cara do Restart Tomando tapa na cara Nossa, muito bom Muito bom Tem que fazer assim, Paulinha Assim é bom Tcha de peça 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 de peça